Cara, sou muito velho pra poder entrar no setor de TI. Agora, eu quero te perguntar pra você, o que é ser muito velho pra você? Acima dos 40 anos, já é acima da idade, pro setor de TI? Acima dos 50? Ou acima dos 30, você já considera que já não compensa mais, eu tô acima dos 30 anos ali, pra mim não é uma idade bacana de estar entrando no setor de TI? Primeiramente, essa falácia ou essa crença de que você precisa ser jovem pra poder entrar no setor de TI, cara, isso tem que cair por terra. Eu acredito muito que essa ideia foi vendida, por tal dos filmes aí, o pessoal que vai assistir um filme sobre tecnologia, você vai ver que são os jovens prodígios, né? Talvez a mídia tenha vendido isso também, né? Ah, fulaninho foi lá e criou um aplicativo, né? Até teve uma história, um tempo atrás aí, de um jovem empreendedor, eu nem sei que fim deu esse menino aí, não sei o que aconteceu, um jovem empreendedor criou um aplicativo de listas de compra pra escolar, uma lista escolar, e assim, ele tava simplesmente já criando uma startup e ficando rico, e aí, jovem empreendedor prodígio e por aí vai. E o que acontece com a galera aí, acima dos... Eu vou até falar, o pessoal acima dos 20 anos já começa a ficar desacreditado. Caramba, o cara tava com 13 anos, né, esse menino aí. No caso, há 13 anos de idade, já tinha criado um aplicativo de sucesso, já tava gareando dinheiro, fundos ali, conseguindo investidores anjos pra startup dele. E, cara, muito novo ali, já tá mexendo com dinheiro e tal, rapaz. Então, quer dizer que a programação é só pra quem tem 13 anos aí, e que conforme o tempo vai subindo ali, a idade vai subindo, talvez a programação não seja pra você. Será mesmo? Não é bem assim. Quando a gente vai pra realidade, tá? Não tô falando que não é o caso desse menino aí, no caso aí, que criou esse aplicativo de sucesso, que seja e tal, não sei que fim que deu. Até eu peço pra você, se você sabe que fim deu esse menino aí, comentem aqui embaixo, que é muito importante. Eu não cheguei a pesquisar a fundo, né, sobre ele. Só me vê esse insight agora que eu tô conversando com vocês aqui. Mas o fato é que você não precisa ser um jovem prodígio pra poder pegar uma fatia desse bolo. E, cara, quando eu falo pegar uma fatia desse bolo, é que existe muita, muita área, né, dentro do setor de TI. Então você pode atuar de várias maneiras, não só como programador. Mas vamos supor que você quer ser só programador. Não, Emerson, o meu foco é ser programador. Cara, eu quero ser programador. Beleza, tranquilo, tá? Você também vai conseguir. E a idade não é um fator limitante. Eu diria que a idade é a sua amiga, cara. Por quê? Eu vou falar por experiência agora. Infelizmente, os jovens estão cada vez mais imediatistas. Ah, Emerson, mas se de novo essa falácia que o jovem quer as coisas rápidas, eu já sei e tal. Mas aí que tá. Basta você pegar o tal do celular, você vê as pessoas. Você vai num ponto de ônibus onde é extremamente perigoso você ficar ali no celular, mexendo no celular, alguém chegar e puxar ali. Cara, as pessoas não conseguem guardar o celular pra esperar o ônibus chegar, né? Ou pra poder usar o celular lá na empresa. Não, tocou ali no bolso ali. Você tem que pegar pra poder ver a notificação. E o jovem é pior ainda. O cara não consegue se desligar. Eu não me considero que eu sou jovem. Eu já tô chegando na faixa dos 30 anos e já tô na faixa dos 30, né? Cara, eu não considero que eu sou jovem e eu não consigo desgrudar do bendito do aparelhinho do celular. O tempo todo eu tô ali. Principalmente vendo as estatísticas, vendo números e por aí vai, né? Agora imagina essa galera aí que nasceu na época das telas, né? Do celular, dos smartphones, dos aplicativos, né? Não é nem celular, são os aplicativos, os smartphones ali com as aplicações e muito entretenimento. E as empresas entenderam, né? Tanto as empresas como o YouTube e outras plataformas de vídeo aí entenderam que o maior ouro, o maior ativo, o maior ouro é a atenção das pessoas. E os jovens hoje em dia, a maioria, não consegue, tá? Não é todo mundo, por favor, não é todo mundo. Não consegue assistir um vídeo de mais de um minuto, cara. Isso é assustador. Pensa comigo, é assustador. Então pra você poder aprender a atenção do cara há mais de um minuto, até aqui no YouTube começou uma onda, não sei se você conseguiu acompanhar, mas o que tinha de vídeo dinâmico, tal da edição dinâmica, você precisa colocar um elemento a cada segundo, a cada dois frames, você precisa colocar outra animação pra poder prender a atenção do camaradinha ali, porque senão ele sai do vídeo. A pessoa não consegue pegar um vídeo de informação como esse daqui e realmente consumir como uma pessoa que quer saber pegar a informação. Não, tem que ter o tal da dopamina. A dopamina é a recompensa rápida. Então se você tem recompensa rápida, beleza, você já vai pra próxima, você quer ir pro próximo e pro próximo. Então é assim que essas plataformas funcionam. E não tá errado, tá? Não tá errado, porque eles estão explorando justamente pra onde a sociedade tá indo. E quando a gente fala de programação, setor de TI, né, no caso, como um todo, sim, as pessoas mais velhas, as pessoas que não nasceram na época das telas ali, têm a vantagem de não serem emergentes. Ou seja, não serem aquelas pessoas que querem dopamina rápida ou não querem resultado muito rápido ali, ou desistem fácil. Infelizmente, é isso. As pessoas mais velhas não desistem fácil. Prova disso, que eu não tô falando isso à toa, tá? A prova disso são os cursos e treinamentos que eu indico aqui no Aratec Brasil. Aqui no link na descrição já fica a indicação pra você. Nesses cursos aqui, eu tenho contato desses professores. Eu converso com esses professores pra poder saber quem tá chegando lá no curso, como é que tá indo aí o pessoal tá chegando, e como é que tá indo a evolução do pessoal. E uma vez, por curiosidade, eu resolvi perguntar pra esses professores a faixa de idade da galera. E de acordo com essa faixa etária da idade do pessoal, quanto desse pessoal tá realmente chegando até o final. Então, é assustador que a maioria das pessoas acima dos 40 anos são as pessoas que conseguem realmente concluir o curso, pegar ali um certificado. Só pra você ter uma noção, tem um cara no curso do Android Express, do Thiago Aguiar, que ele é chargista, tá? Não lembro o nome dele aqui agora, mas ele era chargista, e aí, já um cara com a idade um pouquinho mais avançadinha ali e tal, não é idoso, tá? Mas ele deve estar na faixa dos 40 anos ali pra cima ali. E ele concluiu o curso, já tá trabalhando como desenvolvedor de aplicativos Android. Cara, isso é incrível. Ele simplesmente acreditou e meteu marcha. Esse tempo atrás também eu li um comentário aqui no canal de uma pessoa explicando, falou assim, cara, as pessoas mais velhas, elas são mais aplicadas porque elas não têm mais chance de errar. Errar por quê? Quando elas erram, custa caro, porque o cara não mora mais com os pais, arcando com cada despesa, né? Com cada valor que ele investe ali em conhecimento, ele vai ter que ir do começo ao fim, ele vai ter que se explicar, não só pra ele, mas às vezes pra esposa, pro cônjuge ali, né? Que vai ter que estar desprendendo daquele dinheiro ali, vai ter que estar investindo na profissão dele ali, né? Naquele curso ali pra ele poder ter retorno. Então, existe essa cobrança, existe essa emergência de aprender o mais rápido possível. Já a galera mais nova não tem tanta emergência assim, ou não tem essa noção de que o tempo tá passando, cara. Então, você que é mais velho, você que tem a idade mais cima dos 30 anos, vamos dizer assim, né? Você é novo, tá? 30, 40 anos, 50 anos, cara. Tem pessoas em 50 anos aí que tá muito mais dinâmico do que pessoas mais novas, tá? Eu sei disso, tá? Eu vejo pessoas ao meu redor aí que é isso, tá? Pessoas mais ativas, pessoas que realmente fazem as coisas lá atrás. Então, se você quer entrar no setor de TI, na área de programação principalmente, e acha que a sua idade é um fator limitante, é uma barreira, porque você não tem 19 anos, porque você não tem 20 anos, porque você não é jovem, porque só os jovens que conseguem realmente aplicar pras vagas de programação, não caia nessa bobeira, tá? Você tem sim chance. O que vai fazer você realmente se destacar, geralmente não é a idade, mas sim as suas habilidades, os seus projetos, né? O seu portfólio, você realmente tá aplicando, você realmente tá se especializando. E quando eu falo de especialização, eu quero dizer pra você se destacar. E a melhor maneira de você se destacar, hoje em dia, principalmente com as big techs, com as empresas internacionais, é o tal do inglês. Então, uma vez que você aprende o inglês, você consegue romper a barreira do idioma, você consegue aprender com conteúdos lá na gringa. Então, tudo que é novidade, chega lá na gringa primeiro, e depois vem pra gente aqui. Então, você consome conteúdo fresco, né? Você vai direto na fonte ali, e aprende com o pessoal lá fora. E você não precisa mais sair do Brasil, ou então estudar naquelas escolas tradicionais, que só vai te enrolar por longos 4, 5 anos aí. Mas você pode aprender no conforto dessa casa. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um treinamento, de um curso, pra você poder aprender inglês com uma nativa, uma pessoa que realmente vai te ensinar do absoluto zero, sendo que essa pessoa morava lá nos Estados Unidos ali, e casou com um brasileiro. Então, a história é bem bacana. Eu convido você a conhecer aí o inglês com a gringa. Então, clica no primeiro link fixado nos comentários pra você poder conhecer aí, sem compromisso, só pra você poder entender qual que é a metodologia de ensino. E aí, você concorda com a minha opinião? Tem algo a mais pra você poder acrescentar? comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação. E outra, deixa o seu like pra poder hypar o vídeo. Dá pra você clicar no botãozão aqui embaixo pra hypar o vídeo e fazer com que esse vídeo vá mais pra frente e ajudar mais e mais pessoas. Aqui na tela, eu vou deixar esse vídeo aqui, bem aqui, ó, pra não atrapalhar o da like, da like. Eu vou deixar esse vídeo aqui falando mais sobre o mercado de programação. Clica nele, que eu te vejo lá em alguns instantes. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.